Música No Repórter Eco de hoje você vai receber uma boa dose de informação científica sobre o verdadeiro risco de chegar ao Brasil a gripe aviária, popularmente conhecida como a gripe do frango. A preocupação cresceu depois que a Organização Mundial de Saúde alertou que a doença pode virar uma epidemia de grandes proporções. No quadro sobre biodiversidade descubra a beleza das flores do cerrado. E ainda criado no Brasil um santuário para chimpanzés, um dos primatas mais inteligentes que podem desaparecer da terra. O Repórter Eco começa agora. A gripe aviária pode chegar ao Brasil? É possível evitar a entrada do vírus que antes atacava apenas aves e agora mata seres humanos? O Repórter Eco consultou uma especialista no assunto para tirar essas e outras dúvidas sobre a doença que provoca pânico no mundo. Há controvérsias sobre o primeiro registro da gripe aviária. Alguns dizem que ela apareceu no fim do século XIX e outros no início do século XX. Ela ganhou fama em 97, quando deixou de ser um mal exclusivo das aves, contaminou e matou seres humanos na China. Foi chamada de gripe do frango, mas o nome mudou porque outras aves, inclusive silvestres, também podem contrair o H5N1, variação do vírus influenza. Nas aves, por exemplo, além de quadros que a gente chama de gastrointestinais, de diarreia, vômitos, pode causar quadros pulmonares e porque ele é muito patogênico e pode causar até uma morte imediata dessas aves. No ser humano? Sempre que um vírus atinge a espécie humana, a espécie humana não tem nenhum anticorpo para esse vírus, ele é muito patogênico e pode ser muito letal. Então ele pode causar tanto pneumonia como ele pode causar diarreia, existem alguns quadros, inclusive, de encefalite, que é uma alteração do sistema nervoso central. O fato da gripe aviária ter avançado da Ásia para o leste europeu deixou muita gente de cabelo em pé. A coisa piorou quando representantes da Organização Mundial da Saúde declararam que há risco da doença virar pandemia, uma epidemia que se alastra pelos continentes. Mas antes de entrar em pânico, considere algumas informações. Os hábitos na região da Ásia são muito diferentes dos hábitos ocidentais que nós temos. Nós vamos ao supermercado para comprar carne de frango, para comprar ovo. As pessoas na Ásia, muitas vezes, elas levam esses animais para casa, os animais são abatidos em casa, eles manipulam as vísceras, o sangue, as fezes desses animais. E é através da manipulação de animais que as pessoas se contaminam. E depois o vírus já pode passar de uma pessoa para outra. Olha, isso aconteceu, mas para você imaginar que desde 2004, milhões e milhões de aves já se contaminaram. Apenas em torno de 120 pessoas se contaminaram com o vírus aviário. E houve uma transmissão eficiente de um ou dois casos de humano para humano. Então a gente considera que essa transmissão é muito pouco eficiente. Existem duas preocupações em relação à disseminação do vírus. Hoje, as pessoas circulam de um lado para outro do mundo com muita facilidade. E as aves migratórias também desconhecem fronteiras. Aqui na nossa costa, segundo algumas informações em congressos que eu já ouvi, as aves costeiras param menos tempo do que habitualmente essas aves param em outras regiões do mundo. Às vezes as aves param só para se alimentar e às vezes ali também elas se reproduzem. Quanto menos tempo elas ficarem, se elas estiverem infectadas, melhor. Então, nesse sentido, nós levamos uma certa vantagem. Há uma questão também no nosso clima. O Brasil tem uma diversidade climática regional muito diversa. Então, o sul do Brasil se comporta em termos de clima em determinadas épocas do ano como hemisfério norte. Mas a grande região do Brasil é diferente. Nós temos um clima diferente. O influenza precisa de aglomeração humana e ele precisa também de um clima diferente. Onde é que mais a gente tem gripe? São nos países do hemisfério norte, onde tem um inverno muito mais rigoroso. Vários países, inclusive o Brasil, estão gastando milhões para comprar o antiviral comprovadamente eficaz contra o H5N1. Especialistas temem que seja dinheiro jogado fora, porque a validade do medicamento é de apenas três anos. A gente tem que ficar preocupado com a questão alimentar hoje, tipo assim, vou comer frango ou não? Não, absolutamente. Esses vírus, eles não resistem ao cozimento. Eu acho que está havendo um excesso de cuidado de não importar animais, porque isso, o animal que é manipulado, que é refrigerado, que é processado, não há o menor risco de transmissão da gente comer a carne, como em outras doenças virais, por exemplo. O jornalista Washington Novaes destaca hoje o relançamento do livro Sinfonia Inacabada, a vida de José Lutzenberger, escrito pela jornalista Lili Andréer. Lutzenberger foi um pioneiro no ambientalismo. Foi relançado há poucos dias em Brasília o livro Sinfonia Inacabada, a vida de José Lutzenberger, em que a jornalista Lili Andréer traça a história do falecido pensador e secretário nacional do meio ambiente. Mais do que uma homenagem justa, o livro é uma indispensável retomada de contato com o pensamento de Lutzenberger, uma pessoa muito à frente do seu tempo, que há mais de 30 anos nos advertia para a necessidade de enfrentar as grandes questões que hoje nos atormentam. Mudanças climáticas, padrões de consumo insustentáveis, matrizes energéticas poluentes e desperdiçadoras, formatos de produção problemáticos na agricultura e na pecuária, a necessidade de conservar a floresta amazônica, dado o seu papel fundamental no equilíbrio do clima e assim por diante. Lutzenberger alertava para o fato de que tudo está relacionado com tudo nessa extraordinária sinfonia, que é como ele designava a vida no planeta. E que qualquer desequilíbrio, em algum ponto, acaba afetando a vida como um todo. Por isso, ele teve atuação decisiva para impedir alguns processos devastadores na Amazônia e para a desocupação da área de índios e anomame, que havia sido tomada por dezenas de milhares de garimpeiros. Como secretário nacional do meio ambiente, ajudou a formular o importante relatório brasileiro para a Conferência Mundial de 1992, no Rio de Janeiro, na qual foram assinadas as convenções sobre mudanças climáticas e sobre a diversidade biológica. Uma de suas conquistas, entretanto, foi abandonada logo que ele deixou o governo em 1992. A criação de um grupo interministerial para definir critérios de contabilidade ambiental para todos os projetos governamentais e para os empreendimentos privados que tivessem de ser licenciados. Essa é uma postura que deveria ser retomada com urgência, porque ela permitiria colocar no centro e no início de todas as políticas públicas e dos empreendimentos privados a contabilidade dos custos para que se decida se eles devem ou não ser aceitos. É um avanço que o Brasil precisa retomar e que está devendo a Lutzenberg. Nós temos que todos nos juntarmos, sentarmos juntos, para discutirmos como vamos salvar o planeta. Esta é a nova situação. A seca que atinge o Pantanal já é uma das mais graves da região. O Rio Paraguai, que é o principal curso d'água do Pantanal, atingiu o nível mais baixo dos últimos 32 anos. Segundo a meteorologia, não há previsão de chuvas regulares e suficientes para acabar com a estiagem. O quadro Biodiversidade, resultado da parceria entre a TV Cultura e a Natura, apresenta hoje as flores do Cerrado. Elas aparecem durante todos os meses do ano, em grande quantidade e variedade, com diferentes cores e formas. Além da beleza, muitas espécies do Cerrado têm valor medicinal. Calendário da natureza do Cerrado brasileiro. Todo dia tem um pouco de primavera. Um olhar atento revela belezas escondidas no meio da vegetação retorcida e seca, por conta de meses sem chuva. Foram estes encantos que levaram a pintora lituana, Therese von Bern, a se apaixonar pelo Cerrado. E onde, quando eu ando, às vezes eu pego até bicicleta e ando com... De repente eu vejo uma flor, eu paro e fico sentada, fico sentada na frente da flor e pinto lá mesmo. Porque você não pode levar uma flor para casa, ela murcha, não é? Especialmente do Cerrado, eles são muito delicados. Essa caliandra chama-se também, no nome popular, a rosa do Cerrado. E em Mato Grosso chama-se a capeta. E ela dá o ano todo, ela dá a sua flor, ela se mostra o ano todo. As aquarelas de Therese se transformaram em livros que divulgam o Cerrado no Brasil e no exterior. Eu comecei a pintar e publiquei um livro que chama-se A Flora do Planalto Central do Brasil. São 80 gravuras... De flores e espécies. De espécies. Então eu tenho um caderno pequeno, eu tenho um caderno e lá eu escrevo, por exemplo, janeiro. Quais são as flores de janeiro? Então, em janeiro, é a lobeira. Oh, a lobeira. Isso é uma coleção de frutos, frutos do Cerrado que eu pintei para o calendário de 2006. No tempo da chuva tem outras flores, no tempo da primavera tem outras. E cada estação tem suas flores. Por volta de maio acontece uma grande floração no Cerrado. É uma preparação para que as sementes estejam prontas e possam ser levadas pelo vento e espalhadas no solo quando os ventos fortes de julho e agosto chegarem. Semanas depois, vem as chuvas e tudo germina, dando continuidade assim ao ciclo da vida no Cerrado. Nós temos no Cerrado uma estimativa de cerca de 10 mil espécies de plantas com flores. Ao contrário do que se possa pensar, nós não temos flores apenas na primavera no Cerrado. Nós temos flores distribuídas ao longo de todo o ano e cada planta, cada grupo de planta com as suas estratégias. Árvores, por exemplo, que têm raízes profundas, elas conseguem florescer no pico de seca, porque elas não dependem de uma água superficial e estão usando água do solo profundo de lençol freático, por exemplo. Nós temos um grande número de espécies de IPs e eles vão se sucedendo na floração. Atualmente, o IP rosa está bastante florido. Chasucupiras branca e preta florescem ao mesmo tempo e oferecem uma grande quantidade de flores para atrair os agentes polinizadores. O pequi é uma das espécies símbolos do Cerrado. A flor, na forma de pincel, está ligada à cultura do povo daqui. Além do fruto extremamente apreciado e fornecendo uma fonte rica de vitamina para comunidades e para o homem, o fruto é tido em comunidades rurais como afrodisíaco. Então, eles associam que nove meses depois da frutificação do piqui, nascem muitas crianças no meio rural. Mais de 600 espécies do Cerrado são usadas pela população com fins medicinais, de acordo com a pesquisa da Universidade de Brasília, a UNB. É ele? Eu fico sempre na dúvida. É o barbatimão? Olha aqui, está com flor. Bom, o barbatimão tem uma inflorescência super cheirosa, aromática, e a casca do barbatimão é bastante usada na medicina popular, muito utilizada por parteiras no meio rural, como um agente recuperador dos períodos pós-partos das mulheres. É um dos problemas que a gente tem para a casca do barbatimão, como também para outras espécies que são utilizadas casca, é o extrativismo irracional dessa casca. A riqueza do bioma é descoberta aos poucos, um contraste com o ritmo acelerado da sua destruição. O cerrado, ao contrário de Mata Atlântica, por exemplo, não consta como um dos patrimônios nacionais, o que leva a entender que, ou a pensar, que não se trata de um bioma importante. Pelo contrário, o cerrado, apesar de extremamente atacado e devastado hoje, a cada dia se descobrem novas coisas, novas espécies, novos usos para as plantas do cerrado, mostrando a sua grande riqueza. Ele é muito importante porque ele é do ecossistema, ele precisa estar aqui, é muito importante. O novo Código Estadual, criado para acabar com os maus-tratos aos animais, provoca muita pressão no Estado de São Paulo. Ainda em fase de regulamentação, o Código enfrenta resistências, principalmente do setor agropecuário e da indústria de espetáculos. O Código de Proteção aos Animais do Estado de São Paulo estabelece normas para proteção, defesa e preservação de animais, sejam silvestres, domésticos, exóticos e de criadouros. O deputado do PSDB, Ricardo Trípoli, é autor do projeto, que virou lei agora, em agosto de 2005. Não só no Estado de São Paulo, mas no Brasil como um todo, as pessoas perceberam que há necessidade de um tratamento, eu não diria diferenciado, mas igualitário aos animais. No geral, a lei proíbe qualquer ofensa e agressão física aos bichos, proíbe manter animais em local inadequado, ou ainda, trabalhos forçados que causem sofrimento. Pela lei, fica proibido o uso de animais em circos. Em outros espetáculos, como rodeios, o Código tenta impedir que sejam submetidos a maus-tratos. O rodeio hoje é o show sertanejo, é exposição de animais, é venda de alimentação, de automóveis, enfim, é um mega evento. E que termina com a exibição do picadeiro. Onde não houver maus-tratos aos animais, onde o animal não for forçado a fazer uma coisa que ele não quer fazer, através de choque, através de espora, através do sedem, ele pode fazer o rodeio. Se houver maus-tratos aos animais, não se pode fazer o rodeio. A nova lei obriga donos de matadouros, frigoríficos e abatedouros a utilizarem métodos científicos no abate dos animais. É proibido o uso de marreta. O Código também proíbe o sacrifício de cães e gatos, que provoquem dor ou sofrimento, como choque ou a câmara de gás. E veta o fornecimento dos animais recolhidos no centro de zoonoses para pesquisas. O animal que já está machucado, já está estressado, muitas vezes até contaminado, não pode ser servido como experimento científico. Eles têm que criar o seu próprio biotério para isso. No dia 10 de outubro, a Federação da Agricultura de São Paulo ganhou uma liminar no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que suspende diversas proibições da lei. A alegação é que elas interferem na atividade da produção animal e no agronegócio do Estado. A suspensão é válida até o julgamento final. A lei já entrou em vigor, agora nós estamos na fase da regulamentação. Eu já fiz algumas reuniões com as entidades protetoras dos animais, com veterinários, com médicos, com pessoas que nos ajudaram a elaborar o código para saber exatamente aonde existe margem que a gente possa, na interpretação, demonstrar que a intenção não é proibir, por exemplo, o setor produtivo de dar continuidade aos seus serviços. Mas nós queremos que haja uma regulamentação, enfim, que haja regras para esse tipo de atividade. Foi criado em Sorocaba, interior paulista, um santuário de chimpanzés. É um dos primatas mais inteligentes e mais próximos do comportamento humano, mas também sempre foi vítima de todo tipo de exploração. O chimpanzé é considerado o parente mais próximo dos seres humanos. Os estudos mais recentes apontam que 99,4% da herança genética é comum às duas espécies. Os chimpanzés exibem habilidades, comunicam-se por sons e gestos. A estimativa é que cerca de 120 indivíduos dessa espécie da África e Indonésia vivem em cativeiro no Brasil. Mais de 50 estão em santuários. Um refúgio para chimpanzés funciona em Sorocaba, no interior de São Paulo. O criador deste santuário, o cubano Pedro Interian, é o coordenador do Brasil do Movimento de Proteção aos Grandes Primatas, conhecido pela sigla GAPI. Pedro dedica-se a melhorar a vida dos chimpanzés. Aqui é um resgate e recuperação de grandes primatas que vieram de circo zoológico e de pessoas individuais. Esses primatas alguns tinham problemas de comportamento e temos também filhotes, temos órfãos pequenos que eles são tratados de uma forma diferente porque eles não têm problemas mentais. Seu Pedro, qual é o papel dos filhotes nessas famílias de chimpanzés? O filhotes é muito importante em uma comunidade porque é o centro de atração. Então, infelizmente, aqui nós temos pouca reprodução. Só tivemos um bebê, que é a Luísa, que tem dois anos. Porque os machos, a maioria, são um impotente produto do traumatismo que eles receberam em circo zoológico. Os grandes primatas são seres sociais, vivem em família. Escolhem parceiros, brigam, fazem alianças. Mas existem muitas dúvidas sobre o comportamento desses chimpanzés que pode ser esclarecido a partir do próximo ano. Foi fechado um acordo entre o Santuário dos Chimpanzés e os pesquisadores da Universidade de São Paulo para observar este grupo. Os resultados das pesquisas podem ajudar na reintrodução desses animais nos países de origem, na África e Indonésia. Esses grandes primatas estão muito ameaçados. Para afastar o risco de extinção, aumenta a mobilização internacional a favor dos chimpanzés. Nós temos que fazer uma política muito mais agressiva. Nós temos que eliminar esta quantidade de criadores conservacionistas. Com miles de espécies aqui dentro, que terminam morrendo em cativeiro porque ficam aqui por vida, nós temos que tentar soltar o máximo possível. É preferível que eles morram em liberdade que moram aqui adentro. Talvez a pequena Luísa, de dois anos, possa crescer numa época melhor para os chimpanzés. Antes de encerrar, fique com o conceito de desenvolvimento sustentável que consta do relatório Nosso Futuro Comum. O documento foi lançado em 1987 pela Comissão da ONU, presidida por Gro Brundland, uma das principais líderes mundiais na área ambiental e de saúde pública. O desenvolvimento sustentável é aquele que atende às necessidades do presente, sem comprometer a possibilidade de gerações futuras atenderem às suas próprias necessidades. A gente se encontra no próximo programa Repórter Eco. Até lá! Como você é carinhosa, não? Ela quer tirar a roupa. Ela quer tirar a roupa. É que se encontra na rua. É que se encontra. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto